É interessante quando voltamos para o arco de Wano e descobrimos que Basil Hawkins escolheu um futuro onde ele poderia sobreviver. Entretanto, ele nunca esperou que Luffy, Lau e Kid seriam capazes de virar a mesa contra dois Yonkos. Eles sabiam da derrota, mas não perderam de vista o seu objetivo. Esses capitães tem o poder de mudar o futuro e derrubar os velhos que governaram os mares durante anos. E aqui aprendemos o real poder da nova geração e mais ainda, o que é a nova era e porque todos a temem. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou adorando o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. A volta do anime trouxe muitas coisas legais. Eu sempre gosto de dizer que quem lê o mangá, quando volta para ver os episódios, acaba expandindo muito, abrindo a mente, relembrando várias coisas. E esse episódio é um deles. Trouxe algumas confirmações muito interessantes sobre a nova era dos piratas. Que até se conecta com o futuro, com o que o mangá está acontecendo agora. Por que todos temem uma nova era? Afinal, o que é uma era de piratas? Como funciona isso no mundo de One Piece? Esse episódio mostra a verdadeira força de Luffy, Lau e Kid e da nova geração. Então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre One Piece 1054. Então vamos lá meus amigos. O nosso episódio começa envolvendo as consequências dos poderes de Hawkins. Com um boneco que redireciona seus danos para Kid. E o Killer encarando o fato que tem que rir disso por conta das Smiles. É realmente perturbador ver essa cena. Porque uma coisa é ver pessoas comuns afetadas por Smiles. Outra é ver um pirata infame sofrendo as consequências do consumo das frutas defeituosas. Ainda mais quando o Oda faz você se apegar ao Killer e o Kid de uma maneira bem positiva. No segundo andar do Castelo de Nigashima. A Big Mom está lutando contra o Lau e o Kid. E vemos que o Kid está no chão com uma dor de cabeça forte. Enquanto o Lau grita para ele parar de ser um peso morto. Big Mom combina Hera e Napoleão para criar uma espada. E está prestes a acabar com o Kid. Mas o Lau usa o Shambles para se teletransportar perto da cabeça da Mama. E então utiliza o seu poderoso ataque, Counter Shock. Prometheus se lança em fúria contra o Lau usando um novo ataque chamado Stolen Fire. Uma referência a mitologia da divindade Prometheus que roubou o fogo dos deuses e entregou aos humanos. Muito legal essas referências. A Big Mom se recupera, pula, gira no ar. Como isso é possível eu não sei dizer. A Big Mom deu um duplo carpado. Imagina o que ela podia fazer na juventude. Ela então usa o ataque fenomenal chamado Mama Rage. É um trocadilho aqui para marmelada também. E eu achei esse golpe da Mama fantástico. Vale destacar que Big Mom ainda não sangrou aí meus amigos. Pois é, Kaido levou bons danos. Mas a Big Mom apenas algumas escoriações aí. Por fim, é no terceiro andar do castelo de Onigashima. Que temos as respostas do que está acontecendo com o Kid. Mais precisamente na luta do Hawkins versus o Killer. Onde vemos que a fonte de dor de cabeça do Kid é o próprio Hawkins. Que está batendo a própria cabeça em um pilar de concreto. Killer pede para Hawkins parar. E ele impede que seus aliados ataquem o mago. E oferece a sua vida em troca. Para que Kid seja liberto desse redirecionamento de dano. Mas o Hawkins apenas ignora. Dizendo que não há sentido de travar uma batalha que você não pode vencer. A razão dos Yonkous estarem no poder há tanto tempo. É porque eles não podem ser derrotados. Hawkins diz que ele e seu capitão logo vão se arrepender. De terem escolhido o caminho oposto ao dele. Mas o Killer decide se arriscar. E diz que fará o que for preciso para não se arrepender. Por fim, ele decide fazer algumas perguntas a Hawkins. Primeiro é. O que vai acontecer se o dano que ele levar não tiver nenhum lugar para ser direcionado? Hawkins se mantendo toda arrogante e brada. Que enquanto os bonecos de palha estiverem no seu corpo. Todo o dano que ele receber vai para o Kid. Em uma cena incrível. Vemos como o Killer pula em direção a Hawkins. E corta o seu braço esquerdo. Kid não tem esse braço. Uau. Uma jogada e tanto de Killer. Mas obviamente fazia sentido desenrolar para esse caminho. Sabe por que o Kid perdeu o braço? Por que o Shanks pegando o braço dele. Sabia que iria ajudar os aliados. A Duluth ia vencer com algum truque sujo dois anos depois. Essa visão futura do Rui vai dar demais. Mas brincadeiras à parte. Vemos que o braço de metal do Kid se separa do seu corpo. Hawkins olha para o Killer apavorado. Que agarra o braço decepado de Hawkins. E arranca uma boneca de palha dele. Fazendo outra pergunta. Quantos bonecos ainda restavam? Aquela era a última. Hawkins então invoca o seu homem de palha. E tira a morte na posição vertical. A carta da aniquilação do seu baralho. O que tornava o boneco mais letal. Mas Killer corta o boneco facilmente. O mago tira outra carta. Pois seu boneco não pode ser derrotado. Seu destino é comandado pelas cartas. E ele então puxa outra. Só que dessa vez veio a carta da torre. Isto faz Hawkins vacilar. E Killer não desperdiça a chance de acertar em cheio ele. Com seus enxuclau nocauteando o mago. Kid se recupera. E parece disposto a lutar. E essa cena final do Killer incentivando o seu capitão. Eu achei demais. E dá boas vibrações. Como Luffy e Zoro. Vamos lá. Parece que Hawkins foi enganado com o seu próprio cartão. Contar com a sorte acabou se voltando contra ele. Pois a surpresa de tirar a torre. Lhe custou caro. Ele é um verdadeiro jogador. Eu tenho que admitir que. Apostando sua vida nas cartas de Tarot. Não é para qualquer um. Mas sua dependência dessa probabilidade. Significa que ele não tem vontade de abrir o seu próprio caminho. O Hawkins é usado galera. Apenas para nos mostrar como Luffy e Kid e Lau podem mudar o futuro. Esse é o propósito deste personagem Wano. Suas previsões estavam certas. No ato 1 de Wano. O Hawkins comprou as cartas do tolo invertido. E do hierofante. E essas cartas eu não creio que se aplicavam a ele. Mas sim ao Luffy. Porque o hierofante invertido. Ele limita as regras. E talvez seja ali o Luffy limitado pelas regras do país de Wano. Tendo que lutar com as regras da partida desse Mo. Com as regras lá da prisão de Udon. E até aprender o Hiu-Oh. Tolo invertido. É o julgamento pobre. Estupidez. Que é o que o Luffy fez. Exatamente a lutar contra o Kaido. Prematuramente. Tomando um golpe. E desmaiando. Então as semelhanças entre o presente e a carta de Tarot da Torre. São muito significativas. Eu gosto aqui que o anime. Ele deu uma ênfase legal. Para você conseguir ver a carta. Mas quando você olha para a verdadeira. Você acha alguns segredos incríveis. Porque o cartão. Ele é basicamente. Uma imagem de uma torre com um telhado. Substituído por fogo e relâmpagos. A torre obviamente. É uma representação aqui de Onigashima. E adivinha quem acabou de lutar no telhado. Usando tanto raios quanto fogo. Isso mesmo. Kaido e Big Mom respectivamente. O topo dessa torre. Simboliza o mundo material. E a ambição. Onde Big Mom e Kaido. Estavam brigando com os super novatos. Para decidir quem encontraria o tesouro One Piece. E anunciar uma nova era. Também há pessoas pulando da torre para a morte. Na carta original. Assim como Kaido tentou. Finalmente. A carta em geral. Representa uma mudança inevitável. E repentina. Não há como voltar atrás. Isso representa que. Aconteça o que acontecer. Esse arco de Oano. Vai deixar uma marca. Em todo o mundo. Também marca a liberação. E um novo começo. E certamente. Essas duas pessoas. Caindo da carta da Toei. São a representação de Kaido. E Big Mom. E aí entra a grande pergunta. Por que uma nova era. Tão empolgante e perigosa. Para o mundo de One Piece. Ao mesmo tempo. Não precisamos ir longe. Voltemos antes do time skip. Com o próprio Barba Branca. Que era um pirata poderoso. Aclamado como o homem mais forte. Vivo. E ele tinha. Toneladas de territórios. Sob o seu comando. Isso significa. Que se alguém. Tentasse pilhar. Ou saquear. Esses territórios. Eles teriam que lidar. E enfrentar toda a ira do Barba Branca. E ninguém. Obviamente queria isso. Você sabe o quão poderoso é. Edward Newgate. Também era de conhecimento comum. Pelo menos ali. Para os principais marinheiros. Que Barba Branca. Não estava interessado. Em ser rei pirata. Ou encontrar o tesouro One Piece. E ele estava guardando. O trono. Do rei dos piratas. Para a pessoa certa. Aquela que o Roger espera. Que era o Ace. Na opinião. Do Barba Branca. Então agora que. Barba Branca estava morto. Três coisas principais. Aconteceram no fim da sua era. Um dos piratas mais fortes. Morreu. O que significa. Que haverá muitos piratas. Tentando agora. Ocupar o seu lugar. E os fuzileiros navais. E o governo mundial. Terão muito mais autoridade. Agora que o pirata mais forte. Está morto. Os territórios. Do Barba Branca. Estão abertos. Para serem tomados. Por outros piratas. Vimos Barba Negra. Fazer isso. E como esses territórios. Pertenciam ao Barba Branca. Eles podem ter prosperado. Sem ter que se preocupar. Com interferências externas. Então agora. Tais reinos prósperos. Estão prontos. Para a pilhagem. Por piratas. E esse trono metafórico. Do rei dos piratas. Ele agora. Está sim guardião. Então. Qualquer um. Pode se tornar. Rei pirata. Se for poderoso. O suficiente. Eles não precisam ser dignos. E agora. Imagine. O que acontece. Com as eras. Após dois Yonkous. Caírem de uma vez. Então essa coisa da era. Galera. Não é apenas um rótulo. Para a idade das pessoas. A grande era. Dos piratas. Iniciada por Roger. Fez com que uma grande quantidade. De pessoas. Se tornassem piratas. E quisessem encontrar o One Piece. Mais piratas. Mais problemas. Para a marinha. E para o governo mundial. A era que terminou com o próprio Barba Branca. Foi uma era onde havia muitos piratas. Mas apenas a pessoa digna. Poderia se tornar o rei dos mares. Barba Branca. Morreu. Dizendo. A marinha que. Uma grande guerra. Viria. Quando alguém chegasse ao tesouro One Piece. O que significa na minha opinião. Que temos uma grande trama. Sim depois de vermos Luffy. Se tornar. Rei dos piratas. E por isso. Que todos temem a chegada. De uma nova era. Afinal. Qualquer um pode chegar antes do Luffy lá. Quem sabe o próprio Barba Negra. Esse é o grande motivo. De todos temerem a chegada. De uma nova era. Muito legal né galera. Eu gosto como esses episódios. Trazem à tona. Questionamentos interessantes. Que se conectam. Com o futuro ali da trama. Que já tá no mangá. Já sabem o que eu tô falando. E porque todos temem. A chegada. De uma nova era. Mas é uma grande mudança. Que vem agora. Principalmente que. Os Yonkous. Vai chegar um momento. Que não vai mais existir. Essa nomenclatura. Porque. Com o rei. Quem precisa de um imperador. Não é verdade? A grande corrida se inicia. Eu tenho certeza. Que após acharem o tesouro One Piece. Sim. A série. Continua. E é onde teremos a grande guerra. O que faz muito sentido. Narrativamente. E também com essa fala. Do Barba Branca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um likezão. Até a próxima. Obrigado por assistir. Fui. E aí